Rola a bola por aqui galera Possamos ter mais um grande jogo Na Copa Chupinguá de Futsal Categoria Veterano, você tá curtindo agora aí Com a gente Ponto 40, Marfrig É o segundo jogo do ponto 40 Na noite, perdeu o primeiro jogo Jogou bem demais Um jogaço aí contra a equipe Do qualquer um que ele aguarda Agora vem pro segundo jogo Vamos ver se o cansaço não vai fazer diferença Pra essa equipe aí nesse segundo jogo Isso aí Mais uma vez a aliança ali Ida Atrás do cabelo ali Movimento da bola Copi A gente viu no primeiro jogo A equipe do ponto 40 Do Paracis aí É uma equipe que trabalha muito bem O sistema defensivo ali Bola no céu Celsinha virada A equipe do ponto 40 A equipe do ponto 40 se defendeu muito bem Contra a equipe do Qualquer um velha guarda Mas não Conseguiram Defender a bela girada de bola ali do Celsinho E um belo gol ali do Celsinho É O Pi foi carregando a bola Carregando Ninguém chegou pra marcar O Pi Deu a bola no Celsinho Celsinho Girou e bateu Firme 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 Sem chance Do goleiro Lá vem o Pi De novo Jardel Como a gente comentou no jogo passado Pode ter sido esse o motivo Do Celsinho Ter saído do jogo O jogo do veterano Poderia ser mais importante Do que o aberto ali Porque Como a gente comentou Celsinho Parecia estar Normal ali Estava muito bem no jogo também Bobiola e o cabelo Chegou a marcação Tem a batida ali Rony Tentou de bico A bola Foi muito forte Direto pela linha de fundo Carrepou ali Vamos ver como a equipe do Ponto 40 Se comporta também Que na partida passada Se defendeu muito bem E saiu na frente do placar Agora Tem um bom time A batida Sai o goleiro Faz a defesa Olha a chegada Essa bola desviou E aí, né Guela Parece que foi falta ali O próprio Wanderlin O próprio Wanderlin Sinalizou ali, né É que ele deixou o pé ali Mas acho que o árbitro Não marcou não Só deu Tiro de canto ali Para o goleiro mesmo Boca bola a equipe ali Do Marfrig Sempre o Pielin Marfrig tem Marfrig tem bons Bons jogadores aí Feito bons Primeiros tempos, né Mas na segunda etapa Tá entregando a paçoca Assim De uma maneira mais Simplora de dizer Olha o desvio no meio do caminho Quase um gol contra ali Bola no meio de novo Agora sobra ali Vem puxando o contra-ataque Quem sabe agora Pim Perdeu o tempo ali Fez a falta, hein Negué Bem marcado E levou um cartão Era o último homem o Pim Era o último homem Ele ia Na verdade era o último jogador de linha O último homem no caso Era o goleiro ali Pode Acertadamente ali O árbitro Voltando também Que contundiu Seriamente aí No jogo passado, né Jardel E agora tá voltando De lesão aí Vem pra batida Quem sabe agora A bola fica na barreira Galera aí de Parecis A galera de Parecis Tá ligadão aqui Acompanhando a gente O certo aí no placar Tá 1 a 0 Para a equipe da Marfrega É a equipe que joga de verde Pessoal A equipe de azul É o ponto 40 Lá de Da cidade de Parecis Caiu ali Queria falta Não veio Mas conquistou o lateral É o número 52 Vanderlei Também conhecido Como Tuca Foi com a galera Da transmissão Passou pra gente Que Agradecer todo mundo De Parecis Né Negueva É o Parecis aí Todo mundo em peso E assistindo a equipe lá Já tive o prazer De ir lá Jogar lá também Tem grandes jogadores Lá em Parecis Brevemente Vamos voltar lá Se Deus quiser Se Deus permitir Pra jogar lá novamente Parecis é que tem O Quasar também Isso mesmo Dar um abraço Pra toda a galera Do Quasar também Que Estavam competindo Aqui na Na Copa Preço leve O Nilce O Nilce Tá perguntando Ali Jardel Se o tempo É cronometrado Respondendo Ali não O tempo Não é cronometrado Só para ali Quando O árbitro Da partida Decide parar ali Atenção Chegou bem Chegou bem a marcação O Ziel Que ficou muito tempo Afastado Dos gramados E das quadras Teve um problema De saúde Depois Ficou muito tempo Afastado Mas está voltando Devagarzinho O grande jogador O Ziel Tem para o desvio Ali o Cabelo Joga a bola Para fora Chega o Cabelo E agora com falta Já marcou ali O Zé do Bolo Grande jogador Cabelo Joga tanto No veterano Quanto no aberto É um jogador Que a idade Não pesa muito Para ele não Número 7 Cabelo Da Marfrig A gente viu No jogo passado O Elcinha Desfilando Em quadra E agora Neste jogo Também temos o Cabelo Bola rolada Ali para o Miola Batida Quem tentava Por ali Era o Nelson Fez gol Na primeira partida O Nelson Chega ali Tenta Roubar a bola Ali O goleiro Da Marfrig O Ademar Foi o sortudo Que ganhou O brinde Da Drogaria Atlântica Na semana passada Foi para o X1 Olha a chegada Rolou para trás Ninguém E acabou Cedendo Contra atrás Cabelo Já passou Fintou Cabelo Opa Dá um replay Para mim Felipão Dá replay Para mim Entrada dura Em cima Em cima Embaixo também O árbitro Zé do Bolo Esperou Mas vai aplicar O cartão Porque foi uma falta Dura E bem aplicado O cartão Amarelo Experiente O Zé do Bolo Esperou o sangue Do atleta Baixar A pressão E aplicou O cartão A recomendação É nunca Dar cartão Para o cara O cara Acabou de fazer A falta Ele está nervoso Sempre dá Um tempinho Depois você Aplica o cartão O Pita posicionado Está querendo A bola Celcinho Preferiu o cabelo Cabelo A batida Ainda chegou De saltar Ali o goleiro Mas não precisou Fazer a intervenção Não A bola Foi direto Para fora O jogo O jogo é bom O jogo é bom O jogo é bom Movimentadinho O jogo É Mais um espanteio Deixa eu mandar um salve Aqui para o Flavius Flavius É o Kaká Neguema Do time do Quasar Ô Kaká Um abraço Kaká Abraço Para você E para todos Da equipe Do Quasar Competiram esse ano Na Copa Preço leve Um abração Para todos vocês Uma grande equipe Muito forte E tradicional A equipe do Quasar Né Neguema Acostumada A títulos Né Uma curiosidade Jardel Que eu tenho A gente tem que reconhecer A equipe do Quasar Toda Competição Do Cone Sul A equipe do Quasar Está presente É um grande clube Mesmo Um grande time E o Kaká É um dos destaques Da equipe E o Kaká Que vai na linha Vai no gol Vai na linha também Joga nas duas posições Grande Kaká Fabino também São destaques Da equipe Do Quasar Rolou a bola ali Olha a chegada Cai o goleiro Faz a defesa Esperto Ali o Ademir Atento Fez uma boa defesa Agora Vem o Pi Bola desviada Mais uma vez Vai sobrar Para o cabelo De novo Agora a bola Saiu mascada Direto pela linha De fundo É só reposição Para a equipe De azul Lembra um pouco O uniforme Do Uruguai Esse uniforme É um azul Azul Celeste E calção Prito Lembrando aí Uniforme Da Seleção Uruguai Nilson Tudo E ganhou Ganhou O brinde Da drogaria Atlântica E foi lá Buscar o seu brinde Ficou muito feliz Ganhou um kit Da drogaria Atlântica Com Tudo que o jogador Precisa Para estar Gelol Ganhou Faja Ganhou Atadura Ganhou Pomada Tudo ele ganhou Lá da drogaria Atlântica Mandar um parabéns Para o nosso amigo Tom Da drogaria Atlântica Que é parceiro Nosso E vamos ver Se na próxima semana No próximo sábado Ele arruma Mais um kit Para nós Sortear aqui Na última live Eu sei que vai ter Um presentão Na drogaria Atlântica Semana que vem Nós temos Também Cerveja Lá da Distribuidora Do Magalhães Nós temos Kit Tereré Da Top Gás Semana que vem Nós vamos Encher a live De prêmios Olha o Pi Olha o Pi Olha a jogadaça Do Pi A batida Rapaz O Pi Ligou o modo Nitro Ali É Ligou o modo Turbo Que jogadaça Que chute Do Pi Ali Quase Quase Fez um golaço Ali Nosso amigo Pi Se ele faz Esse gol Ninguém aguenta O Pi Malvadão É Era a semana Toda falando Aí Mas foi uma Bela jogada Mesmo Do nosso amigo O Pi Quase Quase Faz um golaço Ali 14 minutos Rodados Desse Primeiro tempo 1 para o Marfrig 0.40 Continua ligadinho Aqui com a gente Se você não Deu o like Ainda Na nossa transmissão É só clicar O joinha Aí Para ajudar a gente A nossa metinha Bater 100 likes Está faltando 13 pessoal Se você está chegando Agora Não curtiu A nossa live É só clicar No joinha Clica na nossa live Lembrando você Você também Pode se inscrever No canal E ativar o sininho Para receber notificação Toda vez que a gente Estiver ao vivo Ou tiver um conteúdo Novo no canal É isso aí galera Não perca mais tempo Se inscreva aí No canal Norte TV Pause aí Para Pause aí Para Pedido de tempo Técnico Pedido de tempo Técnico Jogo bom até agora Né Jardel E Por isso que o futebol É um Um futebol apaixonante Né Jardel A gente viu Na Na rodada passada A equipe da Marfricos Não conseguiu desempenhar Um bom jogo Perdeu de 8 a 0 Para a equipe do Qualquer um Velha Guarda E a equipe do Ponto 40 Jogou ainda mais Cedo Que a equipe do Qualquer um E A equipe do Qualquer um Teve muita dificuldade E agora a equipe da Marfricos Ganhando da equipe do Ponto 40 Então o futebol é um Muito apaixonante Tem reviravolta em todo jogo Então é muito bom de assistir Bola no céu sim O homem girou ali Entregando a bola Para o Cabelo E ia ficar em condições De fazer o gol Aproveitar o Aproveitar o espaço Aproveitar o espaço Manda um abraço Para o nosso amigo Nelson Dar um abraço Para o Nelson Da Semecur Ele está em casa Acompanhando a gente Ligadão na transmissão Da Copa Da Copa Chupinguai Dar um abraço Para o Nelson Para a Sabrina Isso que eu ia falar agora Sabrina Bela finta Bela batida Defende o goleiro Né Guerma Caiu ali Não deu para encaixar Espalmou Espalmou quando manda o manual Espalmou para a lateral Celsinha na disputa ali Tranquilidade do Celsinha Agora o Alex Tenta uma jogadinha Deu certo Olha o Cabelo Fintou Veio a batida A bola explode na trave E vai pela linha de fundo Né Guerma Chegou bem agora A equipe da Marfrig Uma linda jogada ali Do Cabelo Mas só que a jogada Mais certeira ali Jardel Era um toque para o Celsinha E tentar Passar na ultrapassagem ali O goleiro estava bem posicionado Então tinha que ter tirado O goleiro da jogada ali E tocado para o Celsinha Mas uma grande chance Criada ali Pelo Cabelo Alguém tentava ali Uma jogadinha Chegou firme a marcação Está desarrumada a marcação Da equipe Do ponto 40 Não pode bobear Os caras da Marfrig São bons Chute Né Guerma O Pioli quase Quase saiu segundo O Pony está na partida Um contra-ataque ali Da equipe do ponto 40 O jogo muito bom até agora A equipe do Da Marfrig está criando Mais oportunidade Mas o ponto 40 Quando chega Chega com perigo O goleiro da Demar Já fez duas ou três defesas ali O jogo muito bom até agora A bola aqui A bola aqui Estiveram lá com O companheiro que estava posicionado lá no ataque A bola não chegou Foi cortada antes Marca bem a equipe da Marfrig Quanto está aqui na torcida Bora Marfrig O Lutero está na torcida Bora Aparecís Vem chegando a Marfrig Tenta de pico Ali o Rony Direto para fora A bola Não levou perigo ali Para a meta do goleiro O goleiro Ademir Camisa 22 Daqui a pouquinho Tem Bela Vista Tem a MCB Tem mais dois jogos Para você Tem Secador Agroban Uma falta mais forte Ali em cima do Alex O Alex que costuma Entrar forte também Agora ele recebeu uma carga ali Sim O jogador 99 Tem que tomar cuidado também Que tomou o cartão na primeira partida E tomou um cartão amarelo agora E já fica fora da próxima partida Da equipe do ponto 40 Tudo é uma questão de administrar Né, né, Guedes? Tem que ter adaptação aí Até na hora do jogo Vem para a batida A oportunidade da equipe Verde do Marfrig Quem está fora é o cabelo O rapaziada já posicionou Ali Zé do Bolo Conversa ali com O glorioso Laurindo O glorioso Celso 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 Nosso amigo Zé do Bolo Que conversa bastante ali Bola rolada Rony Veio a batida A equipe do qualquer um Levou um gol assim, né, nega? Bola espirrada Sobrou O ponto 40 Foi lá e não perdoou E a equipe do ponto 40 Contra o... O povo está reclamando aí Mas o jogo está rolando A bola aqui atrás Devolveu Toma a bola, Alex Alex ia para o rumo do gol Caiu Caiu Teve um puxãozinho ali, né, nega? Você só foi em pressão Só Nada O Alex nem reclamou, né? O Alex nem reclamou Porque ele sabe que o juiz Estava em cima ali da... Da jogada Só teve um encostão ali Ele se jogou Segue o jogo E agora uma falta do Alex Entrou É, falta lá e cá, né, nega? Entrou o Carlos ali, né? Glorioso Carlos Pires ali A gente fez um golaço Acho que contra qualquer um Ele fez Pé no gol Estourou as faltas Mas já não fiz isso No primeiro tempo, hein? Ainda tem aí Se tiver mais uma falta aí Pode ser Decisivo ali Com o jogador número 17 ali Da equipe do ponto 40 Chuta muito forte É, não teremos a... Ponto 40 Bola a bola ali o Carlos O momento da bola Marfrig Começa o segundo tempo De ponto 40 aí Marfrig Olha a chegada O Carlos por ali Saiu o goleiro Uma bela defesa, hein? E que jogada do Alex ali, hein? Caiu costurando ali Deu um lindo toque Para o Carlos Que finalizou mal ali Mais uma linda jogada Da Marfrig Bola rolada lá atrás Bola rolada lá atrás Procura ali O Alex Vem a batida do Rony Que defesa do goleiro Que defesa do goleiro Um goleiro muito elástico Um goleiro de salão Ele faz muito bem Tem muita necessidade Faz muito bem o espacate ali Belo goleiro E a equipe do ponto 40 E a equipe da Marfrig Voltou Com tudo Para esse segundo tempo Já teve aí Umas ou três finalizações Com um minuto de jogo Do segundo tempo Vai saindo de bola ali Levou Levou a mão ali Puxando o cabelo O árbitro Não viu Fingiu que não viu Ou achou que não foi nada Agora marcou O cabelo muito bem no jogo O cabelo O cabelo Está dentro do começo ali Está muito bem no jogo O Telci Saiu O Alex também Entrou muito bem no jogo Deu uma cadência melhor Para a equipe da Marfrig Só precisa caprichar Mais nas finalizações Para poder ampliar Esse placar aí Leandro Messias Entre em contato No número que Nós deixamos aí Na transmissão Pelo WhatsApp Vem Alex Tenta o chute Joga longe Precisamos falar com você aí Leandro Messias Entre em contato aí Com o número Que está no chat 816-5204 E o Nilson Está ali comentando Que quer participar Jardel É só comentar Na live aí Interagir com a live E já está concorrendo aí O seu nome Já vai estar no sorteio aí Para estar concorrendo aí Bola lá na frente Buscava o Rony O Rony agora Já pega a bola Para cobrar a lateral Carlos Boa finta do Carlos Chega a marcação firme Precisa de um golzinho aí Quem sabe A equipe de parecidos Do ponto 40 Pé de toque na mão O árbitro Zé do Bolo Não marca Do outro lado também O árbitro Cleide Ney Não marca nada Zé do Bolo Até gesticulou ali Que a bola bateu na coxa Equipe do ponto 40 Que reclamou bastante ali O Jardel No final da primeira partida Contra a equipe Do qualquer um Sentiu um pouco Perjudicado ali No lance do Terceiro gol Da equipe Do qualquer um Velha Guarda Agora chegou o Alex Deu um chega para lá Realmente Rapaziada aí Do ponto 40 Saiu P Da vida Que a arbitragem No primeiro jogo Alex Vai cadenciando aí Alex Chega ali Rony Saiu o goleiro Tenta afastar o perigo Da linha A bola Ainda volta Para o Rony Vem chegando O ponto 40 Chegava O ponto 40 Vem o cabelo Intercepta O passo ali Pelo parecista Presente Na live Aqui A Raquel Furtado Sandra Márcia Wellington Tá em peso A torcida De parecista Aí Torcendo Pela A rapaziada Aí Tá fazendo O segundo jogo Hoje Né Gab Você também Pode pesar Um pouco A gente Viu O camisa 17 Ali Já teve Duas subidas Ali Que ele foi Demorou Bastante Para voltar Ele já Não tem Muito banco Ali E duas partidas No mesmo dia É muito complicado É Isso pode ser Um fator Determinante Daqui Para frente Agora Chega o Rony Ele chega Algum falta Leandro Já mandou Mensagem Leandro Já mandou Mensagem Aqui Da Vânia Da Vânia Um abraço Leandro Vem chegar Na Marfrig Quem sabe Agora a batida Carlos Olha a bola Olha o gol Gol Tá Na rede A bola foi Chorando Chorando De mansinho Mas foi gol Né Né Guilherme Isso que vale Né É A bola Bola chorando Também vale O gol Gol Bem de mansinho O goleiro achou Que a bola Ia vir Uma pancada Parece que passou Ali Debaixo das pernas Do Do goleirão Ali O Buxinha Mas o Carlos Ali Uma excelente Jogada Ali O Carlos Conseguiu finalizar E ampliu O placar Ali Para a equipe Da Marfrig É isso aí Né Guilherme Ele vem Para a finta Quem tentava Por ali Cardel Uma Uma coisa Que deixa a gente Muito feliz Né É que A gente vê Pelos comentários Que A nossa live Está atraindo Gente De De todas As As localidades Aqui do Cone Sul A gente vê ali Que tem gente Do Paracis Vilena Pimenta Então a gente Fica muito feliz De estar recebendo Toda Esses espectadores De todos os cantos Da nossa região Sim Exatamente Exatamente Né Guilherme Muita gente Passa pela live Com a média De 2.500 A 3.000 Visualizações E a gente E a gente sabe Que é muito Mais gente Que vê Né Guilherme Porque A cada pessoa Que assiste A ver o cara Que está assistindo A televisão Tem 10 Esquins Assistindo Junto Curtindo As Que Como a gente Recebe Aqui Várias fotos Outro dia Tinha uma galera Reunida Na distribuidora Do Magalhães Curtindo lá A live Muita gente Mesmo Curtindo Live Como Nosso amigo Lutero Lá de Parecis A galera De Parecis Está em peso Na live Desde o primeiro jogo Né Guilherme Fica aqui A nossa gratidão Você pode ter certeza Na próxima partida Que o Parecis Vier Vai ter Muita gente E a galera Vai saber Ó Tem transmissão O pessoal Está jogando Live Vai em Juguai A galera Vai falar Eu quero assistir E vai lotar A live Né Guilherme É assim que funciona Passamos Para o nosso amigo Lutero Mandou uma mensagem Aqui no Nosso WhatsApp Agora a gente Vai Bater um papo Aqui Nosso amigo Rafa Nosso amigo Do tempo Nosso amigo Rafael Dotti Também Está falando Que está ligadinho Lá em Vilena Grande equipe Uma das equipes Candidatas Ao título Vilena também Fez lá Meu amigo Joel Mário Também comentou Mais cedo Então é um prazer Estar recebendo Todos vocês E aí A bola já está em jogo Por ali E uma reversãozinha Ali Afobada ali Para você ver Como chega longe É legal Tênios está marcando Presença na live Tênios Lisboa Tênios Aí a gente vai longe Para os quatro cantos Do mundo Onde o tudo estiver Nós estamos juntos Olha a chegada No céu Se olha o gol Gol Está na rede De novo Ele oportunista Movimentou bem Meteu um balaço Ali no meio De dois Três Negué Quando o goleirão Viu O Ademir Já não dava tempo Para fazer mais nada A bola passou No meio De muita gente Golaço aí Da equipe Tamar Frigg Três a zero Um placar Bem elástico Negué É a gente viu O primeiro jogo Da equipe Do ponto 40 Olha a chegada Olha o ponto 40 Sai o goleiro Que defesa Que defesaça Do goleiro Ademir Ali Salvando a equipe Do Marfrig Ali Que defesa Um excelente goleiro Aí Saiu E fechou O ângulo Do jogador Ali Que bela defesa Do goleiro É De um lado Tem o Ademir Para a equipe Do Ponto 40 Do outro lado Tem o Ademir Que é o goleiro Do Marfrig Mas Sentiu Ali É E se sair É uma Perca muito grande Para a equipe Da Marfrig Que defesa E que partida Vem fazendo O goleiro Ademir Ali Vai dar um replay Para nós Pode voltar Pode voltar Traz na tela De novo Olha lá Jardão O pé Que ficou embaixo Ficou preso Caraca Mano Negueba Como diria Nossa amiga Celso Santana Volta lá Pega no detalhe Para nós Felipão Prendeu 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 Cara Que dor É Que Lá Ainda Estão Falando Com o pé De onde Ficou preso Não está Sentindo É Mas o pé Ficou preso E rodou Ali Jardão Não foi O pé Que machucou Mas O pé Ficou preso No chão E ele rodou Por cima Do joelho A gente conseguiu Ver ali O replay De novo O pé Ficou preso No chão E travou E o joelho Rodou É Já recuperou Menos mal Nosso Querido Goleiro Ademão E mandar um abraço Para o nosso amigo Branco Que está comentando Ali também Obrigado É um prazer Sempre estar aí A família do Branco A família do Branco Está sempre acompanhando Ali também Sempre Acompanha todas as lives A família do Branco Está sempre reunida Lá e acompanha Nas lives Olha a resposta Tentava por ali O ponto 40 A bola ficou um pouquinho Longa demais Não Deu aí Para o Laurindo Trabalha a bola A bola Laurindo Cabelo O Rony Calma de calça Hoje em dia Dificilmente E você vê um goleiro A gente sempre A gente sempre vinha comentando Caindo Estendeu o braço E fez uma linda defesa O nome do cara é Buxinha Rapaz Comentaram ali Para a nossa amiga O apelido dele é Buxinha Eu já vi ali Já estamos chamando ele Rapaz Eu fico cabrendo Com esses caras Com esse apelido Não é brincadeira Olha o Bolivinha Ele já tinha me falado Ali na Já tinha falado Já tinha falado Os caras mandam os apelidos Aqui né No chat Eu costumo Não pode confiar não No chat Não dava a confiar não Mas só o que ele já tinha falado Eu fico meio assim Geralmente eu vou falando o nome Até o cara falar Que o apelido dele É aquele mesmo Não Já confirmei com ele lá Pode Buxinha É Buxinha Pode Quem conhece ele do Paracisa Pode comentar aí Ó Tá chegando um brinde Para a live aqui né Próximo jogo do Vila Real Vai ter sorteio De uma camisa de atleta Do clube aí Vila Real Do nosso amigo Rafael Dotti Combinado Rafael Dotti Pode trazer Que nós vamos sortear Mexe na bola ali Olha o Celsinho Rapaz E agora ele fez Um strike E o homem Até escalar ali É Buxinha mesmo Alexandre Valeu galera Obrigado pela interação Aí Cada apelido Que aparece aqui Né Miguel É Bola lá no Celsinho Opa Agora o Celsinho Celsinho Um pouco aí Equipe de parecido Ponto 40 É Jardim A equipe do Ponto 40 Tá cansado Mas toda bola Que tá Indo em direção Ao gol O goleiro Ademar Tá em todas Falta 30 Faltando aí Um pouco mais de 6 minutos Onde eu tiro esse 30 Olha a bola no Bolivinha Se o Bolivinha Faz o gol aí Pela regra Acaba o jogo Tem que acabar o jogo E todo mundo sair E pagar ingresso Todo mundo sair E pagar ingresso De novo Pra ver O restante do jogo Que o Bolivinha enquadra Lutero Com certeza Meu amigo Vamos colocar aqui Um brinde aqui Sim Eliezer Paraíso Aqui Vamos sim Já vou falar contigo Aqui Acho que o O Lutero É o irmão Do Eliezer Né É Do Eliezer Já nós vamos Conversar no zap Ele mandou uma mensagem Aqui Porque tá corrido aqui Não me engano Acho que ele é irmão Do Eliezer Ali O filho do vice-prefeito Né Nós estamos recebendo No estúdio aqui Nosso amigo Diego Da PV Esportes Até que enfim Nós conhecemos o Diego Né Guedes Já nós vamos Dar uma atenção Aqui pro nosso amigo Diego Eu já tive o prazer De estar E é Uma referência Na transmissão Através do canal Topnet Lá de Pimenta Eu já tive o prazer De estar Com o Fabinho Com o Diego Aí E receber ele aqui É um prazer maior ainda Agora vamos fazer Uma resenha Com ele aqui Lembrando que O próximo jogo Aí rapaz O Eric vai ter Um comentarista De luxo O Diego Aqui É Né Né todo dia Que a gente tem Vem Deixa eu Vou comentar Aqui o pessoal O papelzinho Que o Eric deixou Pra mim Narra com o Diego Por favor Ele achou Que eu nem ia falar O povo da China Gente É Eric O Eric Já me deve uns feitinhos Se ele deveria o outro Né Guedes É É Vou negociar Vem pra batida Quem sabe agora o gol Aí Olha a chegada Gol contra Gol Vladimir Entrou e fez Né Guedes É Olha lá Traz na tela aí Felipão Mais uma vez Aí Rapaz Vladimir Tirou O zero Do placar Não era o que a gente Esperava aí Do Vladimir Sempre atenta ali Deu um pouco de desatenção A bola bateu no pé dele ali E matou o goleirão ali Né Guedes Tá faltando uns três minutos Se sai mais um gol Pra equipe Ponto 40 O jogo pega fogo Nos minutos finais É Vai dar Vai dar o que falar Aí se sair um gol E a equipe Graças ao Vladimir A equipe do Ponto 40 Tem que saber aproveitar Esses minutos aí Que falta Muita falta Né Jardel Rafael Dotti Rafael Dotti Falou que o Eric Tá amarelando É Mas não é todo dia Que você recebe Uma ilustre presença Aí do Diegão Aí Então o Eric Já tá Já tá amarelando Rafael Você acha que eu tenho Quebrar essa castanha Com o Eric Ou não Só se o Diegão Só se o Rafael Dotti Autorizar Aí nós vamos quebrar Essa castanha Pro Eric Tóli Pimenta Já tá chegando Na live Vem Whitley E Jaqueline Aqui Em Pimenta Esperando o jogo Pela vista Olha a bobeada ali Agora bobeou Ali o Demorou demais né 34 ali O Nelson Podia ter feito Esse golzinho Poderia ter feito O gol Se não me engano Tiro livre Tiremos tiro livre Aí Ele marcou A falta mesmo Ali O Zé do Bolo Não tinha marcado Acho que O O nosso árbitro Kledinei Que marcou ali Já tira o livre ali Tiro livre Tiremos um tiro livre Detalhe que Não foi sinalizado Esse tiro livre É isso aí Que a gente Ia comentar agora Eu não vi a mesa Sinalizando pro árbitro Que tinha estourado Asfalto ali Tá nas mãos Ali do Ademar O desfecho Desse jogo Tem muita gente De Pimenta Chegando aí Na live Agora hein Jardel É a live Tá começando Chegando Olha a batida Saiu fraquinha Quem chutou ali Foi o Laurino Né Guéber Tem que descarregar A metralhadora Bateu fraquinha Olha quem sabe Agora Opa Né Guéber Ou ele dá falta No goleiro Ou ele dá falta No goleiro Isso mesmo Se ele não der falta No goleiro Ele vai ter que dar Falta no goleiro Falta do goleiro E o cartão Que pegou A bola Isso aí É o que eu ia comentar Agora O goleiro pegou A bola fora E o árbitro Aplicou o cartão Ele deu falta Do goleiro Pegou a bola fora Não seria Para a expulsão Né Guéber Já tivemos Goleiros expulsos Com um lance Idêntico a esse aí Mas esse Acho que tinha A cobertura ali Né Jardel Tinha o outro O outro defensor Estava junto com o goleiro Não era uma situação Clara ali De gol Na minha opinião Ali o cartão amarelo Foi bem aplicado ali Vem para a batida Ali o cabelo Quem sabe Agora mais um Para a Marfric Vladimir já saiu Né Guéber Entrou o Ziel Batida cabelo Rapaz Fim de papo Por aqui Alex desaba Ali na quadra Ponto 41 Marfric Três Né Guéber Essas foram as emoções Do veterano Destaque aí Na partida Para o goleiro Ademar Da equipe Do Da Marfric E também Pelo cabelo Cabelo jogou Muito